Estou sendo alvo de inveja? Estou sendo alvo de inveja? Cigana revela, traga tua energia até a mesa e vamos ver o que a cigana tem para te revelar. Estou sendo alvo de inveja? Estou sendo alvo de inveja? Olha, tua vida sentimental tem muitos obstáculos, tá? Eu digo pra você que tem muita gente de olho sim na tua vida, principalmente sentimental. Isso acaba trazendo muitos atrapalhos pra você, onde você fica sozinho ou sozinha por um período bem longo, tá? Trazendo sofrimento pra tua vida, ansiedade, nervosismo, tá? Mas eu digo pra você que de surpresa vem prosperidade, tá? Fica esperta com as pessoas, fique de olho nas pessoas que estão à sua volta, tá? Mas você vai vivenciar um momento aí de paz e de tranquilidade. Mas aqui diz pra você fechar tua boca e não ficar falando da tua vida pras pessoas, não confiar que todo mundo é amigo, tá? Tem muita gente querendo te derrubar, com certeza. Uai, seu app de vídeos curtos.